E isso, a Losers, ó, a Losers, ela vai começar, provavelmente, daqui a duas partidas, tá, pessoal? Aliás, depois dessa luta, já vai ser possível você jogar em uma partida off-stream, eu vou falar pra vocês aí. É só seguir o que o Mizuhara falava, tá, pessoal? Mizuhara falou, vocês obedecem, desse jeito mesmo, cara, submisso. Mano, a Bison contra quem? Matheus contra... Olha que cross-under do Matheus! Olha, é foda, cara, esse jogo não dá pra acreditar, pessoal, não dá pra acreditar em pontos. O cara não tem pontos, jogando muito o Matheus, ele fez umas coisas ali muito interessantes, lembrando que o Ken tá enfraquecido nessa versão. Caramba, tô impressionado, vocês estão impressionados também? Olha, eu, muito, cara, deixa eu colocar dois, deixa eu aumentar aqui o meu beatrate, vou colocar 3 e 500, porque a gente pode se dar esse luxo, né, cara? 3 e 500. Vamos lá. Boa lá, e quem que vai? Ah, o Pirol vai jogar até 6 e meio, né, Pirol, seu lindo? Pirol, quando você estiver indo, você dá um beijão pra gente aqui, tá? Bom back throw agora do Matheus. Uh, W-reverse-X do Mr. Faller pra sair da pressão. O jogo tá bom, cara, o jogo tá legal. Disputado. Tentou ali passar com o dash. Jumping agora do Matheus. Olha o tech. A sorte que o Matheus não apertou um soco forte ali, ia tomar um CC muito, muito bom, né? O Ken, que... Olha, os dois Shars aí costumam dar bastante CC. Eles possuem essa característica aí do Drift First Counter. Olha aí, mais um W-reverse-X. Ele deveria ter aproveitado esse W-reverse-X pra ter trocado de lado, né? Agora, se jogou no canto sem querer o Matheus. Não sei se foi sem querer ou não percebeu, mas... Apertou o botão ali na string, que é onde não podia apertar. Acabou tomando a trap, o Star Follower e Matheus botando 1x0. Mizu gosta de submissão. Ué, quando eu tô no controle, sim. 1x0 pro Matheus jogando pra gente, cara. É, pessoal, hoje vai ser difícil, hein? Que medo, eu acho que vai ser free. Já tem o Bruno jogando bem, o Pirol tá correndo pela Losers. Tem ainda uns jogadores aí pra gente ver. É, que medo. Você acha que vai ser free? 20 reais free? Não vai ser não, cara. E aí, John Armstrong, beleza? Fica lá, sudo. Seja bem-vindo, cara. Full port 18. Hoje é um dia diferenciado aqui na string, pessoal. É o dia onde eu retribuo o suporte que vocês dão aqui pro canal. Campeonato totalmente gratuito. Primeiro colocado, eu vou ganhar um Vulture aí de 20 reais na Steam. Pra comprar o jogo que quiser. E os outros novos que não ganhariam o camp, né? Os outros participantes. Entre eles, eu vou sortear mais um Vulture de 10 reais. E no final da stream, depois do campeonato terminar... Olha só que pressão do Matheus. Depois do campeonato terminar, eu vou fazer um sorteio... Escutem bem. Eu vou fazer um sorteio de 2 mil runes. 2k de runes. E vai... Pra participar desse sorteio, vai ser só 50 runes. Ou seja, praticamente de grátis. Então, fiquem no canal. Porque lá pelas 8 horas, sorteio de 2k de runes. 2 mil runes. E vai ser sorteado, tá? Qualquer um vai poder participar. Vai poder... É só gastar 50 runes. E é GG. Vamos lá, Matheus no match point, cara. Jogando muito bem com o Sword Faller. Foi fora jogando bem, defendendo bem. Mas o Matheus tá com mais pressão de jogo, né, cara? Tá com... Tá sendo mais incisivo aí nos punishes. Bom maximização. Mantendo ali o Sword Faller no canto, né? Bom corner carry. Tentou o Chimerino. Caiu na frente. Foi difícil sair pra defender. Agora trocou de lado. Errou ali o setup. Tem que aproveitar o Sword Faller. Tem que ir pra cima. Você tá muito acuado. O Bison tem que ir pra cima, cara. Senão não adianta ficar na defesa. O boneco não tem opções boas ali de defesa, né? Isso. Trocou de lado. Aproveita a posição. O Matheus trocou de lado. Foi pro Ford True. Vai vir fechar a partida da Tomb Raider X. Tem True. True. Mais um. E aí vai fechar o Matheus. Vamos ver o que ele vai fazer. Overhead. Sim, Overhead. Tava definindo o abaixado. Matheus. 2 a 0, Mr. Follower. E o DJ Beto, beleza? Seja bem-vindo. Cola no próximo. Tem até primação e é frio. Exatamente, cara. O Luke vai ganhar essa bagaça. O próximo eu pretendo fazer, pessoal. Às 8 horas, tá? É porque eu tô na... Às 8 horas eu tô na hype da Ranked, cara.